E aí na frente do negócio aqui em negocinho bom eu tô pegando o que está de noite pode não vai ser um sim velho não tava dia a dia mané Opa cadê um da noite clara para mim a nossa não tá falando do juda da e tem uma fumaça dourada é o que fumaça dourada não tem qual é a dourada não tem como a dourada não tem como a dourada não eu achei que a gente começou hoje pô é cara que entrou lá nois o cara querer entrar lá nois na cara do reina reduzindo reina reduzindo reina 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 eu tava com pena era do raipe vai ter que jogar ps vai ter que lidar com da rua eu só queria falar eu não tô vendo nada o famoso problema é ter peguei um nível 3 aqui eu também eu tô qual dizia e eu vou com o gol o golfe que que eu perdi as obras alguém pegou um carro ali eu vou nele eu vou tentar com esse cara eu devia ter tentado desfavos mas esse cara desfavos esse cara não é uma bosta THUNDER CAT o cara tá fugindo o cara tentando desfavos é muito burrão o alberto ali entrou também vai já o 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